Oh Deus lindo e maravilhoso, eu não sei meu irmão se você tem também esse entendimento de que a nossa salvação custou um preço impagável e que essa salvação deve ser celebrada todos os dias da nossa vida, não importa irmãos as circunstâncias, não importa o momento, não importa as coisas que estejam exteriormente agindo de maneira contrária a nossa vontade, essa salvação é real, essa graça é real, a cruz é um fato, aleluia, quando eu não era crente, então eu ficava querendo entender porque que se dizia que o diabo foge da cruz, mas hoje eu entendo que a cruz foi um marco, na cruz não está a derrota, na cruz está a nossa vitória, amém? E eu quero agradecer a Deus e também a direção da igreja e aqui em particular ao meu mestre Maneco pelo convite honroso de abrir essa série nos domingos pela manhã, nesses próximos dois domingos com esses três, sobre esse assunto que é tão importante, eu acredito que seja vital para a nossa vida como cristão, que é justiça e graça, eu já adianto a vocês que vocês não podem perder os próximos domingos, convidem a família, os amigos, traz até os inimigos também, certamente eles vão se converter, amém? Porque os próximos ministros que vêm aí, eu não sou digno de desatar as correias das sandálias deles, então é bom que você esteja aqui, tá bom? Então eu quero dar uma pincelada, irmão, sobre esses dois assuntos que vão ser tratados durante esses dias, que será justiça e graça, eu quero que você vá comigo, já que estamos numa escola dominical, você vai abrir bastante a sua Bíblia, vai para o livro de Jó, o livro de Jó, Jó mora aí no mesmo condomínio de Salmos, tá bom? Jó capítulo de número 25, e eu quero falar primeiramente sobre justiça, o que é justiça a luz da palavra de Deus? Jó capítulo de número 25, os versos de 1 a 6, vai dizer assim, A Deus pertence o domínio e o poder, ele faz reinar a paz nas alturas celestes, por acaso tem número os seus exércitos e sobre quem não se levanta a sua luz? no verso 4, vai dizer assim, como pois seria justo o homem perante Deus e como seria puro aquele que nasce de mulher? Eu vou repetir o verso 4, como pois seria justo o homem perante Deus e como seria puro aquele que nasce de mulher? no verso 5 diz, eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele? verso 5, quanto menos o homem que é, a minha versão, a revista atualizada fala, o homem que é gusano e o filho do homem que é um verme, misericórdia pastor Tadeu, então, isso aqui é o lamento de Bilbaldi, que é um dos amigos de Jó, certamente esse homem, ele reflete o que estava no coração de todos os seres humanos até aquela época e claro depois da época que viveu Jó e esses seus amigos, eu não sei se você sabe, mas a história de Jó, ela se passa dois mil anos antes que Abraão nascesse, então é de muito tempo, mas de muito tempo mesmo que o ser humano já reconhece que ele não é justo, aos olhos de Deus ele não tem justiça própria, por mais que Adão quisesse chegar diante de Deus de forma a encobrir o seu pecado, a sua transgressão, a sua Bíblia diz que quando ele resolve vir até o Senhor, o Senhor, ele chega diante do Senhor dizendo assim, eu ouvi a tua voz, mas eu estava nu, por isso eu tive medo e me escondi, bom, mas a Bíblia diz antes que ele veio vestido com folhas de uma árvore, eu não imagino a cena que é pintada o mundo de Adão apenas com uma folhinha cobrindo a sua parte genital, Eva cobrindo os seios apenas com cabelo e uma folhinha pequena, eu não imagino eles vindo diante de Deus dessa forma, eu imagino Adão, ele fez uma cabana, eu imagino ele arrastando uma cabana assim filho, só a cabeça do lado de fora, ele transportando, porque está diante de um Deus justo, está diante de um Deus santo, está diante de um Deus puro, imoral, ninguém consegue chegar diante dele nem de roupa curta, alô, amém, eu imagino ele vestido com uma cabana e ele chega e quando ele se apresenta diante de Deus, o que ele relata é, eu estou nu, estou vestido mas estou nu, diante do Senhor eu estou assim, nu, não tenho como me esconder do Senhor, então desde Adão passando por essa história, como eu disse, dois mil anos antes de Abraão, não é diferente hoje, eu não sei se você entende assim, é por isso que nós buscamos uma religião, quando nascemos ou somos instruídos pelos pais desde pequeno a decidir por uma religião, uma religião é como aquela cabana, aquelas vestes que Adão fez, amém, por fora é bonito, é as obras das nossas mãos, a nossa boa vontade, é aquilo que a gente pratica, que aos olhos dos outros, puxa que obra maravilhosa que você faz, que generosidade que você tem, como você é benevolente com as instituições de caridade, o que é visto pelos homens são essas vestes que Adão chegou diante do homem, mas não é justiça aos olhos de Deus, isso pode ser até justiça própria, amém irmãos? Então desde o princípio, o homem tinha esse problema e tinha essa dificuldade e ele não sabia como resolver, ele não tinha como resolver, era impossível do homem se justificar a si mesmo, porque quando o homem pecou, não foi apenas irmão, ter comido do fruto da árvore, na realidade o que aconteceu foi uma alta traição, é um pecado terrível, a sua bíblia diz no evangelho segundo São Lucas capítulo 3, que Adão é filho de Deus, é filho, está escrito lá em Lucas capítulo 3 na genealogia de Jesus, vai encerrar lá em Adão e diz, filho de Deus, então é uma alta traição, o filho ter feito com o pai o que fez, entregue ao inimigo, o inimigo declarado de Deus, o filho amado, o filho a quem Deus constituiu como gestor, como gerente, como Deus da face da terra, entregou isso de mão beijada ao inimigo declarado do pai dele, vocês entendem isso irmão? Então o pecado de Adão é um pecado sério, a sua bíblia chega a dizer e a minha também, que a morte de Jesus e a sua ressurreição, ele subindo ao alto e levando consigo o seu próprio sangue, diz que ele vai restabelecer todas as coisas, tanto nos céus como na terra, ouviu isso irmão? Vai restabelecer as coisas no céu e as coisas da terra, então não foi algo simples que Jesus fez, não foi apenas ter sido um bom homem e aqui as pessoas não ter ido com a cara dele e mataram ele, não, não, é muito mais do que isso, vai muito além irmão, Cristo sabia exatamente porque estava vindo ao mundo, ele tinha consciência plena do que ele iria passar, a minha bíblia é claro em mostrar para mim algumas figuras, alguns tipos, no antigo testamento por exemplo, você deve conhecer a história do bode expiatório ou do bode emissário, que era um bode que era escolhido e o sacerdote, o sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça daquele bode, confessava os pecados das pessoas, a maldade, a iniquidade daquela pessoa e mandava soltar aquele bode, fala comigo bode, muito bem, para você entender bem, bode, no deserto é o bode maldito, bode expiatório, às vezes a gente usa as frases corriqueiramente e não entende porque que isso a gente fala, mas é comum até a gente dizer assim, fulano foi posto para fora lá no emprego, mas a gente sabe que eles estavam querendo mesmo era encontrar um bode expiatório, ou seja, tinha que encontrar alguém para sacrificar, ok? Tinha que encontrar alguém para botar a culpa, mas isso é bíblico, então o sacerdote fazia isso com aquele bode, as pessoas traziam esse bode, ele punha as mãos, confessava os pecados, as maldades, iniquidades sobre a cabeça do bode, aquele bode maldito agora, ele era solto no deserto para morrer, eu meditando sobre isso, eu falo, mas por que bode? Jesus disse certa vez que quando reunisse os seus, no reino do seu pai, ele disse, os bode que estão no meio do meu rebanho, eu vou tirá-los para a esquerda, eu vou dizer de novo, os bodes são da esquerda, foi Jesus quem disse, não estou aqui defendendo partido político, irmãos, eu estou defendendo o bíblia, amém? Porque a personalidade de um bode é de rebeldia, alô? Personalidade de bode é rebeldia, esses dias eu falei para uma pessoa, eu falei, por que é que lá os bodes lá na fazenda, no corral do seu pai, os bodes têm uma hashtag assim de madeira no pescoço dele, e não tem hashtag de madeira, aquelas coisas que botam, por que não botam em ovelha? Por que só botam em bode? Porque o bode é atrevido, o bode não quer governo, o bode não quer, ele não quer cumprir ordens, bode é rebelde! Então, o bode, desde a antiguidade, era figura dessa natureza humana, rebelde, sem governo, tudo bem, não tem problema, Deus me botou para fora do jardim do Ed, e daí meu irmão, vou viver minha vida, eu sou dono de mim mesmo, o ser humano passou a ter essa natureza, essa rebeldia dentro de si, sem domínio, ele acha que ele mesmo é o governo dele mesmo, e daí por diante, então, desde muito tempo, a figura de um bode, do rebelde, era usada como aquele que merecia castigo, é o maldito que tem que morrer no deserto mesmo, mas aí a Bíblia diz que o sofrimento de Jesus Cristo não podia ser explicado de uma outra forma, em Isaías 53, o profeta disse assim, olhávamos para ele, não vimos beleza nenhuma, nem cogitamos a genealogia dele, não procuramos saber a linhagem de quem ele é filho, por que que ele sofre tanto, apenas imaginávamos e concluímos o seguinte, ele é um aflito, ele é ferido de Deus, certamente é Deus que está julgando, se ele está sofrendo o que está sofrendo, ele merece essas coisas, mas de repente, depois da vírgula, Isaías fala, não, certamente, que significa verdadeiramente, o que está acontecendo é porque ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas transgressões, levou sobre si as nossas maldades, ou seja, é como se o próprio Deus tivesse colocado a mão na cabeça do seu filho e olhado para nós e juntou todos os nossos pecados, a maldade e ao mesmo tempo, sum, colocou no seu filho, ele se tornou maldito no meu e no seu lugar, aquela natureza de bode, selvagem, do contra, Cristo nosso Rei e Senhor assumiu irmãos, e quando ele assumiu estas coisas voluntariamente, por amor, Deus cumpriu a sua justiça, a justiça de Deus foi cumprida em Cristo Jesus, porque a justiça de Deus exigia, a alma que pecar vai morrer, a sentença é a morte para todos que pecarem, então para Deus não matar, não acabar com todos nós de uma só vez, ele pegou o nosso pecado e ele colocou em seu filho como a figura daquele bode, selvagem, rebelde e aí Deus cumpre a justiça, o que a lei exigia, quem pecar morrerá, a alma que pecar mas você pode estar com uma dúvida aí dizendo, mas pastor, ele nunca pecou, é por isso que ele foi reconhecido como cordeiro, ele foi identificado como cordeiro, eu acho irmão que isso dava um nó na cabeça de Satanás é, de novo meu filho, e aí vai, dava um nó na cabeça de Satanás como é que ele é bode e ele é cordeiro? se ele é maldito é um bode, a natureza dele é de bode mas estão dizendo que ele é cordeiro cordeiro é manso, é obediente, é humilde no salmo 23 diz que a gente, como ovelhas do pasto do Senhor a gente chega a se deitar para comer tenta botar um bode para comer deitado, para ver o que vai acontecer alô então, acho que dava um nó na cabeça de Satanás afinal, ele é bode ou ele é cordeiro? é cordeiro ou ele é bode? sua bíblia diz em Atos 3, diz-se os poderosos deste século se os poderosos deste século soubessem o que estavam fazendo matando o Senhor da Glória eles não teriam feito não porque a obra da redenção, o golpe final de Deus estava sendo dado naquele momento que Cristo Jesus obedientemente vai àquela cruz repito irmãos, a natureza dele era de ovelha cordeiro mas sobre ele estava a iniquidade o pecado de um bode e ele cumpriu irmão porque você acha que Jesus passou 40 dias e 40 noites num deserto? se o bode expiatório era lançado para o deserto? 40 dias, 40 noites também foi o tempo que os espias entraram na terra prometida e depois ao voltar eles infamaram a boa terra que Deus já havia dado a eles desde a saída do Egito Deus não disse, vou te dar quando você chegar lá não, a palavra de Deus disse quando sua planta do pé chegar eu já te tenho dado esse Deus é maravilhoso esse é o nosso Deus quando a gente canta que Ele é Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem para mentir pode cantar isso com útero meu irmão porque é verdade canta de onde gera vida meu filho não cante só da boca para fora canta com o que Deus já te deu a vida dEle está aí dentro hoje eu e você somos os verdadeiros adoradores que papai esteve um dia buscando ei, hoje eu e você os nascidos de novo nascidos de Deus somos os verdadeiros adoradores não os verdadeiros cantores Deus não está procurando cantor Ele está procurando adorador que o adore em espírito e em verdade porque a obra já foi feita aleluia vai comigo para Evangelho segundo São Lucas eu quero te mostrar irmão sobre essa justiça quando ela se cumpriu aleluia bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra Lucas capítulo número 1 eu quero aqui te mostrar rapidamente irmãos Lucas capítulo 1 a partir do versículo 57 vai falar sobre o nascimento de João Batista não vou me prender ao nascimento de João Batista mas do versículo 67 em diante eu quero te mostrar sobre o cântico de Zacarias o pai de João Batista ele ficou durante a gestação do João mudo mas quando ele escreve numa tabuinha dizendo que o nome do menino é João a sua língua se desprende a Bíblia diz ele é cheio do Espírito Santo cheio do Espírito Santo e como um sacerdote ele agora vai profetizar dizendo o versículo 67 Zacarias seu pai cheio do Espírito Santo profetizou dizendo bendito seja o Senhor o Deus de Israel agora preste atenção porque que ele está bendizendo o Senhor porque ele já visitou e ele já redimiu o seu povo se você for depois para a sua Bíblia e eu te dou isso para você estudar em casa lá em Êxodo 34 tinha um problema grande nessa passagem lá porque está escrito que Deus chamou Moisés e disse a Moisés que agora ele subisse pela segunda vez lá no monte que é a primeira vez que ele subiu passou 40 dias e 40 noites Deus deu para ele as tábuas do 10 mandamento e quando Moisés desce o povo tinha criado o primeiro carnaval fora de época uma micarande lá no deserto e aí Moisés enraiveceu e quebrou a lei de Deus a palavra de Deus e aí o capítulo 34 de Êxodo diz que Deus diz agora volta aqui no meu gabinete vamos conversar de novo aí ele sobe para lá e sua Bíblia diz que ele passa lá mais uma mesmo tanto mais 40 dias e 40 noites é o maior jejum que a Bíblia já registra já registrou 80 dias e 80 noites sem comer nem beber nada na presença de Deus meu filho a eternidade é um começo sem fim na presença de Deus irmãos a preservação aleluia deseja essa presença todos os dias na sua vida meu irmão deseja essa presença de Deus lá e você não vai se preocupar com fome você não vai se preocupar com tempo você não vai se preocupar com dívida você não vai se preocupar não não tem com o que se preocupar se a nuvem te envolver você é a pessoa mais feliz mais rica mais saudável do mundo então Moisés quando sobe lá a sua Bíblia diz que um anjo vem à frente e proclama o nome do Senhor dizendo Deus longânimo misericordioso assais benigno mas o anjo vai falar uma frase bem interessante ele diz assim ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração e essa expressão visitar em algumas outras Bíblias é castiga e muita gente acredita nisso está sofrendo irmão castigo dos seus pais sua avó macumbeira deixou de herança para você isso é por isso que você está todo amarrado vem para sexta-feira que nós vamos orar forte vamos quebrar essa maldição na sua casa na sua vida leve essa água consagrada no monte ungida e aí vai quebrar toda a maldição põe lá não sei o que e as pessoas ficam interpretando um texto dizendo coisas fora do contexto e fica agora um povo não temente por respeito e consideração a Deus fica um povo com medo de Deus vige meu Deus se a Bíblia diz que Deus um dia ele vinha castigar os filhos por causa da maldade dos pais misericórdia então há um povo no meio do povo de Deus com medo dele mas a interpretação irmão não é que Deus viria castigar a passagem correta diz que Deus visitaria a iniquidade e quando eu fui buscar sobre essa visita de Deus que todos pensavam que ele vinha chegar com o cajado na mão e ele vinha visitar para arrebentar com a vida de todo mundo então Zacarias cheio do Espírito Santo diz Deus acaba de nos visitar e ele não veio como as pessoas imaginavam que ele veio para quebrar a cabeça das pessoas ou pedir contas dos pecados dos pais na vida dos filhos ele veio para visitar e veio para redimir a nossa vida ele veio para pagar a nossa conta ele veio para rasgar a nossa dívida é isso que a sua Bíblia está dizendo quando todos esperavam um Deus vingativo encontramos um Deus justo fazendo por amor o que nós não poderíamos fazer leia sua Bíblia em contexto se você não está sabendo ler sua Bíblia eu convido você a se matricular no REMA ainda hoje pela manhã vem estudar no REMA sua vida nunca mais vai ser a mesma não é assim o diretor está aqui chamando venha 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 amém então veja o que a sua Bíblia diz ele redimiu o seu povo e preste atenção no verso 69 e ele nos suscitou ele nos levantou ele ergueu para nós uma plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo verso 10 diz isso ele fez porque ele havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas e o que foi que Deus havia prometido no verso 71 um não era castigar era nos libertar dos nossos inimigos das mãos de todos os que nos odeiam e aqui você bota principados potestades dominadores desse mundo tenebroso o cão dos infernos e a corja dele promessa de Deus desde a antiguidade pelo seu santo profeta foi vir nos libertar dos nossos inimigos das mãos de todos que nos odiavam para usar de misericórdia com os nossos pais está vendo que estava errada a interpretação que vinha castigar os filhos por causa dos pais não Deus usou de misericórdia com os nossos pais e se lembrar da sua santa aliança e do juramento que ele fez a Abraão que é nosso pai verso 74 você vai entender agora melhor o que ele está dizendo que tinha prometido a Abraão de conceder a nós que agora livre das mãos dos inimigos nós o pudéssemos adorar sem medo sem medo sem medo sem medo aleluia por quê? nós hoje podemos crer que não devemos ter medo diante de Deus porque a obra da redenção no verso 75 diz que a nossa posição diante de Deus hoje é em santidade 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 e justiça perante ele todos os dias do nossa vida aleluia aqui tem um resumão da prova que Deus exige de todo ser humano que é cristão como você vê a sua salvação é uma obra completa irmão não é uma obra pela metade é uma obra que começou desde a eternidade o plano de Deus é um plano eterno graças a Deus e a vontade dele irmão foi vir e resgatar buscar o que se havia perdido e quando Deus fez isso ele fez por meio da sua justiça diga comigo justiça eu quero que você vá para Romanos capítulo 3 versículo 21 por favor Romanos 3 21 vamos ver como foi que Deus operou essa redenção essa justificação Romanos 3 versículo 21 até o 26 Romanos 3 21 diz mas agora fala comigo agora agora significa neste tempo nesta dispensação nesta nova era cristã agora sem a lei que lei é essa eu vou te mostrar daqui a pouco que lei é essa o apóstolo Paulo eu te adianto já o apóstolo Paulo vai dizer para nós que essa é a lei chamada lei do pecado e da morte que uma outra lei instituída por Deus é muito mais poderosa e eterna essa nova lei maior do que a lei do pecado da morte chama-se a lei do espírito da vida em Cristo Jesus esta lei é poderosa porque ela nos livra ela nos tira das garras do pecado e da morte mas agora sem leis já se manifestou a justiça de Deus essa justiça de Deus ela foi testemunhada pela própria lei e pelos profetas justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo que é para todos mas é sobre todos os que creem porque não há distinção verso 23 diz porque todos pecaram todos carecem ou foram destituídos da glória de Deus mas a Bíblia vai dizer no verso 24 todos estes já foram justificados Deus dê um amém pelo amor de Deus Jesus você ouviu o que eu disse Cristo se transformou num bode para receber as maldições Cristo irmão se revestiu de carne humana para sofrer o que sofreu e éramos nós quem deveríamos ir para a cruz éramos nós que deveríamos estar hoje chagados miseráveis amaldiçoados mortos espiritualmente em dívida até a 15ª geração porque isso é a maldição da lei que é tríplice morte espiritual miséria desgraça e muita doença e Gálatas capítulo 3 13 diz Cristo se fez maldição em nosso lugar assumiu a nossa maldição verso 14 diz para que a bênção de Abraão não Abraão pessoa mas Abraão o pai da fé a bênção de Abraão chegasse até nós os gentios pela fé não teríamos como pagar não teríamos como conquistar nunca jamais mereceríamos por obra de caridade nenhuma o que fez Deus a Bíblia diz ele enviou o seu filho em natureza humana nascido de mulher reconhecido como ser humano e a Bíblia vai dizer também em Romanos 8 que foi isso que Deus fez Deus julgou na carne do seu filho que a lei exigia Deus julgou na carne do seu filho uma vez uma pessoa me disse assim meu irmão eu acho que esse mundo está tão desgraçado tão perdido que se Jesus voltasse hoje as pessoas matariam ele de novo eu disse engano seu meu filho como assim a maldade como está você está enganado no princípio as pessoas não mataram Jesus foi ele que se entregou ele andava entre aqueles que rangiam os dentes contra ele e ele dizia assim assim como meu pai tem vida eterna em si mesmo ele deu vida eterna ao filho e tem mais vida eterna é isso ninguém me mata ninguém tira minha vida ninguém tira minha vida eu tenho poder autoridade para dar a vida e reavê-la aleluia para para pensar irmão nenhum ser humano nenhum ser humano jamais poderia suportar o flagelo que Cristo nosso Senhor suportou segundo os historiadores irmão Jesus não sofreu apenas 39 chibatadas nas costas quem o flagelou foram os romanos eles odiavam os judeus certamente aqueles homens bateram mais de 200 vezes nele quando a sua bíblia diz que ele ficou moído não ficou pedaço de carne inteiro no corpo dele ouviu isso filho se a bíblia diz que ele foi moído não ficou o pedaço de carne inteiro nele como pode alguém rebentado cortado as costas a frente coxas batatas da perna tudo rebentado por que que ele tinha que ficar assim porque a sua bíblia diz que ele é um cordeiro o cordeiro do sacrifício no antigo testamento era aberto pelas costas nós nordestinos conhecemos os animais que compramos para consumir eles são abertos pela frente mas o animal do sacrifício é aberto nas costas por isso ele sofreu nas costas e depois de estar moído totalmente seus músculos seus nervos todos os seus vasos sanguíneos foram rompidos todos eles como ainda esse homem consegue ficar em pé e carregar uma trave subindo descendo indo como pode alguém estar vivo ainda depois disso ele disse ninguém tira minha vida ninguém tira porque não tem o pecado se não tem pecado a morte não pode destruir João disse assim aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre ele fez plenamente a vontade do Senhor João capítulo 6 disse não decide o céu para fazer minha vontade mas a vontade daquele que me enviou no Getsemane três vezes tentado eu imagino o próprio inferno fazendo acampamento lá naquele Getsemane o inferno ia para lá acampar só para bater tambor para perturbar ele repetindo o carnaval lá do deserto e a Bíblia diz que por um instante Jesus pai se for possível tem como passar esse cálice não tinha segundo plano ele disse entendi Senhor não a minha vontade mas a tua ouviu irmãos sua Bíblia vai dizer meu irmão claramente que depois que ele dá um grito na cruz dizendo pai em tuas mãos eu entrego meu espírito quando ele diz o espírito no Getsemane ele já tinha entregue a alma ele lutou contra a própria alma e ele venceu a alma quando ele sai dali até suando gotas de sangue ele venceu a alma dele e ele chega para o Senhor e diz bora levanta o filho do homem vai ser entregue agora agora é a hora de entregar o corpo o corpo tinha que ser moído dilacerado a morte perdão ele venceu a alma venceu a morte no corpo todo rasgado só faltava uma área do ser dele agora para ser provado que era o espírito quando ele bradou recebe Senhor meu pai o meu espírito aí a morte veio fez festa sobre ele a sua Bíblia vai dizer que José de Arimateia vai até a autoridade governamental e fala queria que você me autorizasse a tirar o corpo como assim tirar o corpo sua Bíblia diz que Pilatos fica admirado como assim tirar o corpo ele morreu não não está errado porque não morre tão rápido assim não as pessoas passam até dias espichado numa cruz mas ele morreu não pode sua Bíblia diz que Pilatos chama o centurião o centurião vai chamar o guarda que o transpassou porque ai do centurião se não falar a verdade ai do guarda se ele não falar a verdade meu amigo eu atravessei ele de um lado para outro o centurião volta diz a Pilatos Pilatos estou entendendo nem nada como é que alguém pode morrer assim ele só esqueceu de dizer é porque ele na hora lá foi ele que se entregou não fomos nós que matamos ele não tentamos de todos os jeitos humilhamos demos de caniço na cabeça nós moemos ele de alto abaixo e ainda colocamos ele para carregar uma trave para ver se ele morria de infarto não morre não o homem não morre não agora na hora que ele gritou recebe pai aí você pode cantar aquela música que diz assim eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão éramos inimigos por natureza quando Jesus derramou sua vida ele pensava em ti ele pensava em mim pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue lutando o bom combate do Senhor é por aí vai quando você cantar agora você vai cantar com entendimento dizendo pai obrigado que obra santa que obra maravilhosa que obra perfeita amém amados então a bíblia diz que agora sem a lei já se cumpriu a justiça de Deus Deus exigia uma justiça e como foi que Deus obteve essa justiça olhe para mim como foi que Deus obteve essa justiça ele mesmo operou a justiça a sua bíblia vai dizer assim eu quero já começar a encerrar como a Vani me ensinou diga que vai começar a encerrar não diga que vai encerrando não porque pelo amor de Deus tem alguém para me ajudar aqui no teclado por favor rapidinho vamos trabalhar meu filho Romanos 3 22 vai dizer justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos sobre todos que creem porque não há distinção verso 23 porque todos pecaram todos estavam destituídos carentes da glória de Deus e todos eles verso 24 já foram justificados gratuitamente 0800 de grátis como diz os americanos free aleluia todos já fomos justificados por sua graça diga comigo graça mediante a redenção que já existe em Cristo Jesus e a redenção é essa Deus um dia propôs desculpe Deus um dia propôs no sangue de seu filho que o seu sangue seria a nossa propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos mais uma referência dizendo que Deus não viria para julgar Deus deixou impune os pecados antigamente cometidos tendo em vista a manifestação da sua justiça nesse tempo presente para ele mesmo Deus ser justo e também justificador de todo aquele que tem fé em Jesus como pode Deus ser justo e justificador como pode ele ser justo e justificador eu vou dar um exemplo imagine que você é uma pessoa muito rica milionária e seu filho de menor idade sai com aquela sua Lamborghini e passa a noite nas boates na madrugada ele volta para casa bêbado drogado e atropela algumas pessoas num ponto de ônibus que estão se preparando para ir para o trabalho e seu filho desesperado foge do flagrante liga para você ele acorda pai eu cometi uma loucura cometi uma desgraça e você desesperado naquela hora o que foi meu filho ele conta rapidamente eu atropelei umas pessoas eu acredito que tem a gente morta lá e o pai imediatamente manda lá um advogado naquela hora já pega ele livrando o flagrante tirar ele e já constituir um habeas corpus na madrugada o pai faz isso irmão por amor porque não quer ver seu filho ir para uma penitenciária se tornar um marginal lá ele faz por amor mas ele não é justo na ação que ele faz porque ele não está levando em conta a vida das outras pessoas Deus não poderia nos salvar apenas porque Deus é amor quando você lê sua bíblia que diz Deus nos amou de uma maneira tão inexplicável não para que não diz que ele teve que fazer alguma coisa no lugar da nossa sentença para que o amor dele fosse revelado ele teve que fazer algo ele teve que julgar o que nós merecíamos mas também uma atitude de amor ele teria que nos salvar entendeu isso irmão Deus não poderia nos salvar repito apenas porque ele é amor a sua bíblia diz ele é justo ele tinha que julgar ele tinha que cumprir a palavra a alma que pecar morre olho por olho dente por dente mas a bíblia também diz ele é o justificador como ele pode justificar sendo ele o justo juiz eu encerro com uma história contando para vocês eu vi uma história bem parecida com essa no livro graça ao DNA de Deus espero que você adquira também esse livro e eu já recomendo a você que você adquira também esse livro aqui que o maneco pediu para a gente recomendar arrependimento do Rick Renner 10 reais irmãos pode salvar sua vida transformar a sua vida 10 reais irmão vai abrir o seu entendimento 10 reais você pode salvar uma pessoa 10 reais pode ser o que vai mudar a história de uma pessoa no seu convívio falar sobre arrependimento o que é arrependimento eu não vou falar aqui sobre isso tem demais virão para pregar e ensinar devem falar sobre isso mas é impressionante o que está contido nesse pequeno livreto 10 reais não é um copo de açaí dos grandes o pequeno é ok e graça ao DNA de Deus aqui tem uma história linda e se você vê que o DNA ou a natureza de Deus chama-se graça então eu encerro contando assim um homem foi acusado de um crime gravíssimo vem à frente ele chega até o tribunal você deve lembrar como é que chega a pessoa no tribunal normalmente vem amarrado vem com algemado melhor dizendo e vem com dois guardas vem até a presença do juiz e ele entra na sala tem as testemunhas e tem também as pessoas da família os que odeiam os que amam enfim tem aqueles que vão assistir a desgraça dos outros num tribunal e eles estão aqui nessa sensação de repente ouve-se a voz todos de pé excelentíssimo senhor juiz fulano de tal Tadeu Borba está no recinto todo mundo de pé e quando aquele homem acusado levanta a vista que ele olha Tadeu Borba ele é o réu no momento mas ele está dizendo assim Tadeu chegou a juiz cara ele está aqui falando com ele mesmo nós fomos amigos roubávamos os mangas juntos lá na chácara de Tassins o irmão dele jogamos bola demais esse cara meu chará meu chapo meu amigo nossa quando ele lê meu nome logo ele vai lembrar de mim Tadeu cara estou tranquilão eu estava apavorado mas Tadeu é o juiz eu estou legal aqui ele está contando a vitória Tadeu todos se sentam e aí você deve saber como é que é o processo é lido as acusações ouve-se advogado de acusação depois o de defesa as testemunhas saem dão o seu veredito e quando volta o juiz retorna para dar a sentença todo mundo de pé e está o cara lá agora sorrisando estou tranquilo é Tadeu meu filho é Tadeu comigo e aí Tadeu olha para a pessoa e fala seu policarpo Chaves de Brito o senhor é acusado desse crime as provas do crime estão aqui e os argumentos da acusação são maiores do que o da defesa e o júri popular votou por sua condenação e eu lhe condeno a 10 anos de prisão ou cadê minha taxa para me ajudar como é o nome do não fiança obrigado ou pagar uma fiança de 100 mil reais e aí a pessoa ela fala como é que é 10 anos não 10 anos eu vou morrer 10 anos na cadeia não aguento não onde eu vou buscar 100 mil reais eu não tenho esse dinheiro não e aí pá Tadeu bate o martelo já dá as costas meu filho saiu do recinto está encerrada esta sessão e aí a pessoa fica lá não peraí não ei ei não isso não é justo isso não é justo e aí vem os guardas já e retira a pessoa ela já foi sentenciada saiu com ela e ela está aqui dizendo não mas olha não é justo como que diz ele é meu amigo ele sabe que eu não posso ficar lá mas ele é levado por aqui para outra sala e quando ele entra naquela sala quando ele chega aqui ele se encontra com o juiz que não está mais com a sua toga com a sua capa e Tadeu tenta abraçar a pessoa e diz meu amigo meu amigo o que cara que história de meu amigo é essa você sabendo quem eu sou todo tempo você sabia que era eu me conheço pelo nome estivemos juntos como você faz isso comigo 10 anos de cadê eu não tenho esse dinheiro para pagar meu amigo deixa eu explicar uma coisa como justo juiz e com as provas que estavam ali no processo eu tinha que ser imparcial eu tinha que ser justo e julgar você mas como seu amigo e pela compaixão que eu tenho por você aqui está o cheque de 100 mil pague sua fiança fique livre vá viver a sua vida em paz sabe que foi isso que Deus fez conosco irmão a última folha do talão de cheque dele chamava-se Jesus de Nazaré ele enviou várias folhas de talão de cheque profetas mas profetas e eles não o viram e eles mataram rasgaram as folhas de cheque de Deus ele pegou a última e disse Jesus de Nazaré vai e ele pagou a minha sua conta ele foi justo porque ele julgou e ele é justificador porque ele é quem pagou a nossa conta a sua bíblia diz claramente irmão que isso foi feito por graça romano 5 18 quero encerrar aqui agora exatamente com isso obrigado avani o tempo já acabou romano 5 18 para você sair daqui crente mas crente mesmo a sua bíblia diz assim verso 17 e 18 se pela ofensa de um por meio de um só reinou a morte muito mais os que recebem os que recebem esse checão chamado abundância da graça que é também reconhecido como o dom da justiça esses vão reinar em vida por meio de um só a saber quem é Jesus Cristo assim pois como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação assim também por um só ato de justiça veio a graça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá para a vida você quer saber o que é graça Tony Cook conta assim no outro termo ele diz que no mesmo tribunal a pessoa está sendo julgada porque ele passou no semáforo e a multa foi gravíssima e na hora em que ele está lá testemunhando o juiz diz para ele que está cancelando aquela dívida e aí ele ele fica comovido ele não poderia também pagar aquela dívida do trânsito mas quando ele sai lá fora o juiz também vai saindo vê que ele está num carrinho velho um carrinho coitado que a dívida do trânsito compava dois carrinhos velhos daquele aí o juiz mais compadecido e cheio de benevolência chama ele e diz leve meu carro faz trinta dias que eu comprei uma Land Rover isso é graça cadê meu irmão vem pra cá meu filho vamos cantar vamos na graça real isso é graça ele além de rasgar a sua dívida meu filho ele ainda te dá gás novo esperança nova nova vida nova oportunidade eu não sei como um crente ainda não entende como ele foi salvo redimido já houve uma propiciação ou um ato de justiça da parte de Deus através do sangue de Cristo e tudo isso que Deus fez não foi pra nos deixar do mesmo jeito que éramos a minha Bíblia diz em Romanos capítulo número 6 que quando Jesus nos ressuscitou foi pra vivermos em novidade de vida novidade de vida e aqui agora eu quero fazer um convite bem especial a você que está aqui conosco nessa manhã se você nessa manhã decide aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador nesse exato momento você recebe a sentença de justo diante de Deus justificado pelo sangue de Cristo a sua conta nesse exato momento que você vem ela é rasgada ela é anulada ela ficará naquela cruz e se o diabo ainda quiser acusar você por tudo que você fez até ainda hoje pela manhã saiba disso ele não pode não tem direito a te acusar porque a sua dívida estará na mão de quem pagou a sua conta tem alguém nessa manhã que vai entregar a sua vida a Jesus levante-se onde você está com a sua mão direita levantada eu vou saber que você está fazendo um juramento nessa manhã dizendo eu quero eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador se você quer mudar de reino quer mudar de reino do império das trevas para o reino do filho do amor de Deus essa é a sua hora não, não se demore venha rápido venha logo a obra de Cristo já está consumada vou resumir para você a salvação é como a arca de Noé houve um tempo para construir houve um tempo para ela ser estabelecida ficou perfeita ela não ia afundar aquela arca como realmente não afundou e Deus deu chance os 120 anos de construção foi um tempo depois de pronta a salvação Deus esperou sete dias não queira esperar mais não querido que a salvação já está pronta a arca vai partir a arca vai partir venha logo porque depois que as águas começarem a subir Deus fecha a porta pelo lado de fora não é mais o homem que fecha pelo lado de dentro porque pode ser que o homem cheio de compaixão ainda vai abrir tudo para resgatar alguns que estão lá mas se Deus fechar pelo lado de fora acabou cadê você nessa manhã nosso intuito nessa manhã é trazer a você consciência da justiça que é em Cristo Jesus da graça que nos sustenta para nos manter de pé e da salvação que é a porta dessa graça aberta para você até hoje tem alguém graças a Deus louva a Deus por você já ser salvo quero crer tem alguém doente onde você está não precisa vir aqui à frente fique só em pé e aí onde você está a graça de Deus vai vir sobre você essa graça em forma da unção de Deus ela vem agora sobre a sua vida levante suas mãos papai querido nós te damos graça nós te louvamos Senhor pela obra perfeita do calvário nós te louvamos Senhor pela vida dos teus filhos e certamente pai nesse momento a obra do calvário ela se torna mais uma vez real na vida dos meus irmãos aqui desses que estão em pé crendo que o seu poder curador emana da tua graça emana da tua justiça o poder curador vem sobre eles agora pai e se torna real nós damos uma ordem como autoridade e igreja do Senhor todo o mal que esteja alojado nos corpos desses irmãos saia agora para honra e glória do nome do Senhor Jesus e toda a igreja diga amém aleluia bendito seja Deus todo poderoso a igreja